Vamos fazer contato com o integrante do Instituto de Advogados Brasileiros, IAB, Jorge Rubem Folena de Oliveira. Bom dia, Folena. Bom dia, Glauco. Bom dia, senhor ouvinte. Folena, como que você vê esse episódio do afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, por determinação do STJ? Mais uma vez, aí uma questão que mistura as órbitas da justiça e da política no Brasil. Olha, Glauco, primeiro que o afastamento do governador do Rio era algo que já se esperava, mas não sob o aspecto judicial. Apesar de ter o processo criminal em curso no Rio de Janeiro contra a equipe dele, no caso o ex-secretário de Saúde, o próprio governador, a sua mulher e outros assessores, esperava-se um processamento criminal no Superior Tribunal de Justiça, mas não um afastamento pela via judicial. É uma surpresa, é um fato novo, inusitado, mas esperávamos sim o afastamento político do Witzel na abertura do processo de impeachment que está em curso na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Wilson Witzel, inegavelmente, é um governador fraco, muito fraco politicamente, não tem uma política de governo clara, sempre atuando de uma forma muito agressiva, tendo como ponto de política, único e exclusivamente, atacar as comunidades pobres, as favelas do Rio de Janeiro. Infelizmente, é um governador que fica marcado com a péssima frase da cabecinha, quer dizer, usar a polícia para acertar a cabeça das pessoas. E é isso que vimos, um governador que durante o período que esteve à frente do Estado, até então, é uma política muito questionável sobre o aspecto dos direitos humanos. Agora, a novidade é a forma com que o STJ fez esse afastamento, quer dizer, não li a decisão judicial ainda, deve ter sido do ministro Benedito, que é o relator do caso no Superior Tribunal de Justiça, mas essa forma de afastamento é uma forma inusitada. Não sei se foi uma prisão preventiva, não sei o que aconteceu, a medida preventiva é que ele tenha determinado, mas é algo realmente, de uma forma, preocupa muito, preocupa muito, que é como você colocou. É, mais uma vez, a política se misturando com a justiça, essas coisas não caminham bem, não caminham bem. Até porque o Witzel, num determinado momento, durante a pandemia, criou uma linha de frente contra o Bolsonaro. E, após essa linha de frente, Bolsonaro exatamente começou a praticar, fazer ameaças a governos estaduais. Ele foi um dos primeiros. Nós tivemos diversos governos estaduais que estão sendo pressionados. Então, esse me parece que seria um bom caminho. A politização da justiça, sob o aspecto pior que tem, que é da criminalização. Quer dizer, perseguir. Não quero dizer com isso que, Witzel está certo ou está errado. Não dá para fazer um julgamento nesse momento, Glauco. Não podemos ser levianos. Não podemos ser, temos que respeitar a presunção de inocência. Lutamos por isso, até bem pouco tempo, e vamos continuar lutando isso. O governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, tem o direito à presunção de inocência. Ele e todos os seus secretários. Vamos assegurar isso a ele. Mas também tem que deixar claro que não pode se misturar a política com a justiça. Isso, quando acontece, caminhamos para uma péssima ditadura. Não é uma péssima ditadura. Usar o aparelho policial, utilizar a polícia federal, utilizar o que tem para perseguir as pessoas, Glauco. E a gente já teve decisões judiciais bastante controversas, para dizer o mínimo, nos últimos tempos, em relação justamente ao âmbito da classe política. E nós temos também o presidente Jair Bolsonaro fazendo uma espécie de leilão público de uma vaga no STF. E ontem assumiu a presidência do STJ o ministro Humberto Martins, que é um dos candidatos, inclusive, porque preenche o perfil terrivelmente evangélico que Jair Bolsonaro atribui ao provável substituto do ministro Celso de Mello no STF. Enfim, além das decisões judiciais controversas que a gente teve, essa espécie de leilão que faz Bolsonaro é muito ruim para o nosso sistema de justiça e para a política de uma forma geral. Não, Fulena? Claro, o Bolsonaro está sendo tipicamente oportunista. Ele está se valendo das oportunidades diante de pessoas que têm se revelado abertas a qualquer tipo de situação. Já tivemos atuação questionável por parte do ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça. Já tivemos, por parte também, de outras pessoas, ministros inclusive, fazendo qualquer coisa para atender os interesses de Bolsonaro. Então, isso não é bom. Não quero dizer, Glauco, também, que nesse caso, como eu disse, eu não li a decisão judicial, mas quem estava conduzindo o processo era o ministro Benedito, que inclusive é do estado do Rio de Janeiro, é oriundo do Tribunal Regional Federal da segunda região. Então, não posso, nesse momento, fazer uma análise para dizer que há pressão política, não há. Há uma delação por parte do ex-secretário, uma delação fortíssima por parte do ex-secretário de Saúde. Mas, por tudo que nós vimos até aqui, delações premiadas por si só, não são suficientes para incriminar as pessoas, manchar a vida das pessoas. O que a Lava Jato deixou para o Brasil de negativo foi muito ruim, inclusive para todo o sistema judicial brasileiro. O sistema judicial brasileiro, hoje, pagará no futuro uma conta muito grande por causa da Lava Jato. Então, Glauco, quando você coloca essa questão de interesses que Bolsonaro está utilizando, pode estar acenando para uns, é realmente muito prejudicial. Pode amanhã isso, inclusive, virar contra Bolsonaro. Então, quer dizer, não é isso que nós queremos, não é isso que se quer em uma república. Uma república não é para isso. A república não é para estar servindo a interesses de ninguém. Então, inclusive, nesse caso, também, mais uma vez, quero ressalvar que não estou dizendo que está acontecendo isso. Mas, deixar claro, nós temos que deixar claro, uma república não é para funcionar para interesses particulares, para interesses de conveniência. Uma república pressupõe, mais uma vez, clareza, a transparência e a igualdade. Se fosse estar acontecendo isso, o sistema republicano no Brasil não funciona efetivamente. Então, mais uma vez, temos que ter muita atenção no que está acontecendo diante de um governador que, efetivamente, é fraco politicamente. É o caso do governador do Rio de Janeiro. Folena, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual também pela presteza que atendeu a gente por conta desse episódio que ocorreu no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Folena, e até a próxima. Bom dia, Glauco, para todos. Um bom final de semana. Bom final de semana. Conversamos aqui com o advogado integrante do Instituto de Advogados Brasileiros, IAB, Jorge Rubem Folena de Oliveira. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.